Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os leitos de UTI COVID. A nossa situação na região serrana, no momento, é uma situação grave. Hoje, nós não temos vagas no município, os pacientes estão sendo transferidos para o Rio de Janeiro. A contribuição do Estado, o apoio do Estado está sendo em relação a essas vagas no Rio de Janeiro. E isso é muito triste para algumas famílias, a distância do familiar. Então, eu estou aqui para fazer um apelo à população para que faça a opção correta, para que escolha a vida. Obedeça ao isolamento, escolha o isolamento. Tudo gera uma consequência. Então, nós precisamos agora fazer a opção de escolher a vida. Use máscara, use o álcool em gel e faça o isolamento. É o nosso apelo.